A MASSA INDIGNADA DURO DE TÃO INDIGNADO DURO A NOSSA INDIGNAÇÃO É UMA MOSCA SEM ASAS TRAPASA JANELAS NOS NOSSAS CASAS INDIGNAÇÃO 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 E o povo indignado A raça indignada Durante, o povo indignado A nossa indignação é uma busca sem asas Passa as janelas de nossas casas Indignação Indigna Indigna Indignação Indignação Indigna Indigna Indignação 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 Eu tô pedindo a sala do meu Vai tomar essa mata O mundo do nada